O que é que está? Tranquilo, Alex? Vamos lá. Nossa, ainda ficou pesada, cara. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e aqui do meu lado o nosso convidado para a segunda travessia aqui em Maranguape, perdidos na Mata Atlântica, o Austin Santiago do Canal Trelha Mais. E aí, preparado? Sempre preparado, Thiago. E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Vou ser mais de 24 horas dentro da Mata Atlântica, aqui na Serra de Maranguape, com recursos mínimos e muito conhecimento, beleza? Beleza? Fica de olho aí. A gente está começando agora, são exatamente 7h22, mais ou menos isso, 7h25, 7h22. Aqui na pousada em Cantos da Serra, a gente já agradece a hospitalidade, a gente vai deixar o carro. E amanhã retorno exatamente para descansar um pouco e retornar para a cidade de Fortaleza. Beleza? E aí, vamos lá? Vamos para a natureza. Fica de olho aí. Fica de olho aí. A gente já sabe como está o nível de água aqui na serra pelo primeiro córrego. Já tem coisa que não acontecia há um mês atrás, há 15 dias atrás, que era uma boa vazão aqui da água, tá? Inclusive, permitindo que a gente colete, se for necessário, e utilize para o consumo. Coisa que a gente vai fazer um pouco mais lá em cima, né? Para evitar, de repente, diminuir um pouquinho a exposição dessa água a algum agente contaminante, né? Uhum. A gente vai seguir e tentar coletar essa água um pouco mais na frente. Tá? Mas já começou o cronômetro, pessoal. Já está valendo sobreviver esse alismo, hein? Qual o problema de comer uma goiaba como essa aqui que estava no chão, ó? Se vocês conseguirem visualizar... Tá cheio de larva dentro dela, tá? A gente vai continuar, levar as verdes e ver se a gente encontra mais alguma coisa. Qual é a ideia da travessia? É exatamente tentarmos superar determinadas dificuldades impostas pelo ambiente, tá? Nesse caso, a gente se coloca como dois aventureiros perdidos dentro da Mata Atlântica. E tentar achar determinados recursos que garantam um prolongamento da vida, digamos assim, né? Exatamente a ideia da sobrevivência, né? Conhecer os recursos necessários à vida. Nesse caso, alimento, água, fazer um abrigo, fogo e possíveis outras necessidades que nós possamos encontrar. Como, por exemplo, limpeza, evitar determinados acidentes como galhos, raios e etc. Então, olha só o que a gente encontrou na primeira parada que a gente fez, tá? Cipó. Então, a gente vai conseguir encontrar algo para fixar, por exemplo, o telhado do abrigo, né? Quando a gente coloca palhas. Cabaça. Inclusive, atrás de vocês tem uma planta de cabaça. E aí, aqui mais na frente, se vocês vierem aqui, a gente encontrou ali um cacho de banana. Onde a gente já tem mais um recurso alimentar. E ali, se a gente avançar aqui por dentro da Mata, com bastante cuidado, a gente encontrou aqui um pé de lima. A gente encontrou um pé de lima. Então, tá aqui, ó. Ah, deixa eu... Passar aqui por cima. Deixa eu encontrar aqui um pé de lima. Que, inclusive, a gente pode utilizar para fazer, sei lá, suco, temperar a... Opa, saiu aqui. Temperar a calabresa. Enfim. Mais um recurso que a gente encontra. E que vai ajudar a gente bastante nesse caminho. Que acabou de começar. A gente está, o quê? Com uma hora só dentro da Mata. E ainda tem muito tempo. Até a noite a gente vai precisar de muita energia. Mas é isso aí. Exploração rápida que a gente fez, né? Prospecção do ambiente. E a gente vai, já já, partir daqui. Olha que achado, cara. Isso aqui é uma espécie de um fruto. Uma árvore, acho que é uma árvore trepadeira. Tem um cipó. Cara, olha isso por dentro. Pisca de fogo. Pelo menos essa parte de dentro aqui. Está bem sequinha. Está bem seco, cara. Bem sequinha, tem várias. Olha, tem semente dentro. Exatamente, é um fruto, ó. Essa daqui não tem mais. Certo. Essa daqui não tem mais. Parece um papelzinho. Essa daqui... Olha, tem. Eu acho que tem. Tem, tem. Tem até aqui. Não, está seco. Não, está molhado. Segue aqui da trilha para ver se tinha coco babão no chão de pé. Infelizmente, não deu. Mas eu estou seguindo aqui por fora da trilha e vou encontrar o Orson logo ali em cima. Ele está ali seguindo pela trilha, mas o cheiro doce que essa jaca está jogando aqui em cima. Bem interessante. Depois de muito encontrar madeira molhada, palha e etc., a gente encontrou aqui esse galho recém-arrancado, recém-partido. E aí, ó, muita madeira sequinha. Acho que a chuva deve ter caído, talvez tenha infiltrado um pouco, mas a maioria deve ter passado por esse galho. Não sei se foi algum golpe que aconteceu ou se simplesmente a madeira cedeu. O galho cedeu e o restante da madeira caiu, mas está bem fibroso. E aí, eu passando a faca aqui, consigo tirar, até mesmo com a mão, um material que vai ser muito importante para a gente começar a acender nossa fogueira. Se nós conseguirmos encontrar um ninho no caminho, a gente vai conseguir acender essa fogueira até com facilidade. Bom, nós encontramos aqui um exemplar de árvore caída. Mas o que interessa, de fato, é exatamente essas epífilos que entram em associação com essa árvore. Então, se vocês deram uma olhada, aqui tem uma quantidade de água bem interessante. Que caso você esteja em uma situação onde você não consiga água, não existam corpos d'água visíveis, pelo menos, você pode. Muito bem. Gostinho de néctar. Mas, para quem está com sede, esse daqui é como... Show de bola, cara. É um drink dos mais luxuosos. É. E a gente vai continuar aqui. E a gente vai continuar aqui. A gente está exatamente já saindo da trilha e tentando achar o local onde a gente consiga... que acessa a água, que é na parte superior da cachoeira, inclusive, para estar aparentemente aberto. Alguém andou passando a faca por aqui. Mas aí a gente tem que ter os referenciais para não se perder na volta. Pronto. 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 Peço. Pronto. 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 Cabacinha que a gente pegou lá embaixo, como vocês viram. dando uma limpada nela aqui com a faca mesmo, e depois passar uma água pra tirar esse cheiro forte que ela tem ela tem uma emacenta dentro, parece tem esses talos aqui, dá um cheiro bem forte bem forte mesmo, no início é muito bom, mas depois se torna um joenco, não sei se é comestível ou não de qualquer forma vou dar uma secada nela aqui, a gente vai lavar e depois coloca ela pra secar, pra gente utilizar ela como utensílio, botar no fogo ela vai botar pra assar sei lá, calabresa, né depois que a gente acender a fogueira lá em cima, beleza? e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O abrigo. Deixa eu mostrar aqui. Interessante que a gente colocou a fogueira exatamente no local onde não vá a fumaça para baixo do nosso abrigo. Então, a lona está bem estendida. Cinco pontos. Tem um ali, outro aqui, mais um aqui, outro ali e mais um lá na outra ponta. Então, a gente vai aguardar que isso aqui se torne a brasa para a gente já fazer os espetinhos de linguiça. Depois, descer e tomar um banho ali, mesmo para ficar de boa. E a faquinha aí do Washington cortando o bambu que nem sabão. A gente vai fazer uma panelinha para a gente poder esquentar o feijão. E, bom, tomara que o bambu não pegue fogo, né? Mas, enfim. Não está tão verde. Trabalho aqui de precisão, viu, cara? Vai fazer no outro lado agora a mesma coisa. Temos rachis de bambu. Temos espetinhos para fazer a linguiça. E tentar só marcar aqui para puxar. Isso. Marcando, mas ele está penetrando, ele está transpassando aí o bambu. É. Trabalho de precisão. Deve estar na noite aqui o bambu. Abriu? Quase lá, cara. Agora a gente vai lavar esse bambu. Tirar essa seiva branca que tem nele. A gente vai dar uma limpada nele, legal, com areia aqui. Lavar e depois levar lá para cima para a gente fazer. Finalmente, nossa primeira refeição digna. A noite ainda não chegou, mas a névoa sim. Esse aqui é o nosso acampamento. Muito bem coberto. Deixa eu ligar aqui a lanterna para vocês verem. Da rede, rede do Washington. As mochilas estão ali. Nossa fogueirinha. Nossa refeição de hoje. Vida pronta. Um glicinho aqui sensacional. E a névoa veio para abençoar o fim de tarde. Quer dizer, Matatônico vai se provando um belíssimo local com recursos para sobrevivência. Claro. Lembrando que a gente veio minimamente preparado. Verdade. A gente trouxe uma opção de comida, duas lâminas. Então, vários desses recursos a gente só conseguiu através do uso desses instrumentos ou desses recursos. No caso do bambu, da madeira, cortar as cordas e inclusive colocar fogo. Utilizando a forma de obtenção de fogo que o Washington trouxe, que foi o caso do isqueiro com a borracha. Deixa eu ligar aqui a lanterna para vocês, para vocês terem uma ideia de como a gente está. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tá aí o Washington. Fosseiro. Fogueira. E... Bom, a gente espera que não chova. Não parece estar... É, não está com tempo de chuva. Então, acredito que a gente vai passar uma noite legal aqui. Eu vou até desligar a lanterna para não chamar tanta atenção. Amanheceu. São... 5h56 da manhã. E... Que noite fria, pessoal. Que noite fria. Dos itens que a gente trouxe... A... 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 Rede... Tarp... Nenhum deles conseguiu colaborar muito com a quantidade de frio que faz aqui na serra de Maranguapi. Vou fazer um take para vocês agora. Agora vou me levantar aqui e fazer um take para vocês terem uma ideia da quantidade de neblina que ainda tem por aqui. Bom, a panela de bambu lavada, rosto também. Agora a gente vai voltar lá para cima para fazer a refeição e passar. E aí pessoal, meu nome é Washington do canal Trilha Mais e nessa última etapa do P2P a gente vai simular dois aventureiros trilheiros. Eles estão na trilha, se perderam e agora estão tentando encontrar a rota de saída, a rota de saída para casa. Então, a dica que eu tenho para dar pessoal é uma sigla chamada ESA1. ESA1, o que é que significa ESA1? O E, estacionar. Então se você se sente perdido, você para, você não fica rodando para se perder cada vez mais. Então, o E, estacionar. O S, você vai sentar-se. Você se sente. A, alimentação. Então você vai se hidratar ou se alimentar. E na quarta etapa, o O, de orientação. Você vai se orientar. Então nesse momento, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando se orientar. A gente já passou por todas as etapas ESA1. Estamos nesse momento tentando se orientar. Então, o que é que a orientação que a gente tem? Orientação visual e orientação sonora. Muito fácil aqui para a gente. Por quê? Porque quando a gente veio na trilha, a gente percebeu que a gente tinha uma cachoeira. A gente ouviu a cachoeira, o som da cachoeira. A cachoeira estava sempre à nossa direita. Então, a nossa rota de saída, a cachoeira, claro, vai estar sempre agora na nossa esquerda. E também, nós temos a orientação do sol. O sol, no caso, como a gente pernoitou, o sol nasce a leste. Então, a gente... ou mais ou menos a leste. Então, a gente já tem uma orientação visual também do sol. E os dois vales. A gente tem aqui um vale à nossa direita e um vale à esquerda. Então, a gente também pode usar esses dois vales para se orientar. E a última etapa do ESA1 é a gente navegar. Então, a gente vai calmamente caminhar em direção à nossa rota de saída, tá bom? Um abraço, pessoal. Vamos continuar aí. Bom, pessoal, estamos encerrando agora, no finalzinho da trilha da Serra de Maranguape, o Pichupi Maranguape Perdidos na Mata Atlântica. Agradeço desde já a presença do Austin Santiago, do canal Trilha Mais. Trilha Mais! Não esqueçam de seguir lá o canal do cara, tá? Acessem lá, vocês vão gostar bastante do conteúdo. E também agradecer a pousada em Cantos da Serra, onde a gente tornou como base. E acabou deixando o carro lá, é onde a gente vai descansar um pouco agora. Aí a gente já vai para lá fazer uma refeição um pouco melhor para a gente repor as energias. Vocês puderam ver durante o vídeo várias possibilidades que a Mata Atlântica proporciona aos seus frequentadores, tá? Alimento, possibilidades de água, construção de abrigo e o que vai... Fogo? Fogo, né? Então... A obtenção de fogo, quer dizer, é muito material para a gente poder obter o fogo, né? Além disso, a exuberante flora e fauna que a Mata Atlântica sempre possuiu, né? E mostra para a gente com toda a sua exuberância, tá? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam também no nosso canal, vão ajudar bastante o nosso trabalho. Também se inscrevam no canal do Washington, tá? Vão ajudar bastante o trabalho e o conteúdo do cara. Não esqueçam também de acessar nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram da WideLive Ceará. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e... Vamos para a natureza! Show, cacho de bola. Damos sal. Vamos. Tchau.